Olha, de Brasília nós vamos para a Europa. Apesar da queda dos casos de mortes de Covid-19 em boa parte do mundo, a pandemia continua sendo uma ameaça. Mas vários países resolveram reabrir as suas fronteiras, como é o caso da França. O lugar espera acolher mais de 50 milhões de turistas, incluindo brasileiros, neste ano. Os detalhes você confere com o nosso correspondente, Ailton Sobrinho. Olá, Ailton. Boa noite, Jor-Devá. Olá a todos. As portas da França estão novamente abertas para os turistas estrangeiros, incluindo brasileiros. O país espera atingir até dezembro a marca de 50 milhões de turistas, 30% a mais que os 35 milhões de pessoas que visitaram a França no ano passado, apesar da pandemia. Sem pandemia, a França acolhia em média 90 milhões de turistas por ano, como foi o caso em 2019. Desde que os indicadores epidemiológicos começaram a melhorar, o país passou a reabrir as suas fronteiras. Em julho, a França voltou a permitir a entrada de turistas brasileiros. Mas, para desembarcar aqui, os brasileiros devem estar com o esquema vacinal completo e provar que receberam uma das quatro vacinas autorizadas pela Agência Europeia de Medicamentos. Os turistas brasileiros vacinados com a Coronavac só entram na França se tiverem recebido uma dose de reforço das vacinas da Pfizer ou da Moderna. E, antes de viajar, os brasileiros também devem solicitar o passe sanitário francês. O documento pode ser obtido gratuitamente pela internet no site do Ministério Francês das Relações Exteriores. Além de o passe sanitário ser um documento obrigatório para entrar na França, ele também é obrigatório para ter acesso a restaurantes, museus e pontos turísticos no país Para os brasileiros vacinados e que estão de malas prontas, bom voyage! Direto da França, Ailton Sobrinho, para o Jornal Brasil Hoje.